Amados, a palavra que eu tenho para transmitir ao meu coração, a princípio parece que não tem nada a ver com o momento, mas se você me der a sua atenção pelo menos pelos 30 minutos, nós vamos encerrar essa palavra, você dizendo glórias a Deus, porque tem tudo a ver com o momento que está acontecendo. O profeta Jeremias diz assim, usado por Deus, clama a mim e respondei-te-ei, e anunciei-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Diga comigo, coisas grandes e firmes que ainda não sabem. Eu quero falar para os irmãos, rapidamente, pelo menos sobre quatro coisas grandes que todo ser humano precisa saber e conhecer, e é o intuito de Deus revelar aos nossos corações essas coisas grandes. Primeira coisa grande que todo ser humano precisa saber, está registrado na carta aos hebreus, no capítulo de número 2, versículo 3, quando o escritor diz assim, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? A primeira coisa grande que Deus quer que todo ser humano saiba é a salvação, a salvação é grande. Alguns atribuem a carta aos hebreus, outros atribuem a apóstolos, porém, uma coisa que eu garanto para você, o escritor dessa carta, ele tinha conhecimento do que era salvação, porque ele chamou a salvação de grande, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Quando o profeta Jeremias diz, clama a mim, e respondeu em ti, e anunciai em ti coisas grandes e firmes que não sabem, ele estava se referindo, Deus falando pelos Jeremias, que nós teríamos que conhecer, primeiro, a salvação, como uma grandeza de Deus. Diga comigo assim, a salvação, é grande, primeira grandeza da salvação, ela é grande em sua origem, aonde começou a salvação? Quando Deus criou Adão e Eva no jardim do Éden, deu a eles autoridades e liberdade para trabalhar em todo o jardim, comer de toda a fruta que havia no jardim, porém Deus chamou Adão e disse, homem, não coma essa fruta, porque o dia que você comer, certamente morrerá. Deus não estava dizendo que Adão ia ser fulminado, Deus não estava dizendo que Eva ia ser eletricutada, Deus não estava dizendo que eles iam ser enforcados, Deus estava dizendo que eles perderiam o direito de vida eterna, morreria, passaria a morrer, porque Deus quando fez o homem e a mulher, fez o homem e a mulher para viver eternamente no paraíso, no jardim do Éden. Porém, a Bíblia Sagrada diz que Satanás, a grande serpente, a antiga, ele começa a conversar com Eva e começa a seduzir Eva, e faz com que Eva peque, Eva peca ao consumir da fruta e também dá o seu marido. E a Bíblia diz no capítulo 3, que Deus quando percebeu que Adão e Eva haviam pecado, fez uma reunião, diga comigo, reunião? Parece que nessa reunião estava Adão, Eva, Deus e o diabo. E aí Deus olha para Adão, você pecou? Pequei, Senhor, então do suor no teu rosto comerás o teu pão, até que torne a terra, tu és pó, ao pó se tornará, você perde agora o direito de viver no paraíso. Saia, peguei. Aí olha para Eva, você pecou? Pequei, Senhor. Então a partir de hoje, com dor terás filho, o seu prazer será para o seu marido e você acompanha ele. Saia do jardim do Éden. Expulsaram os dois do jardim do Éden. Agora sobra Satanás. Aí parece que eu vejo Deus olhando para Satanás e fazendo a seguinte pergunta. Você parece que está contente em ver o homem perder a salvação, em ver o homem perder o paraíso? Pois eu quero te dizer uma coisa, Satanás. Da semente da mulher, vai nascer um que vai te pisar a cabeça. Deus quis dizer para Satanás, hoje eles perdem o paraíso, mas não vai demorar muito. Eu vou dar o direito deles de ter vida eterna de novo e ir para as danções celestinas. Grande em sua oriça. A salvação é grande também em sua simplicidade. Irmão, tem gente complicando a salvação. Tem gente pegando por aí assim, ó. Você tem que aceitar Jesus e largar de comer carne de bordo, senão você vai para o inferno. Outros estão dizendo, você tem que aceitar Jesus e colocar um pano na cabeça, senão você vai para o inferno. Tem outros dizendo assim, você tem que aceitar Jesus e guardar o sábado, senão você vai para o inferno. Irmão, estão complicando a salvação. Mas a salvação é grande em sua simplicidade. Jesus foi categórico em dizer, Marcos capítulo 15, capítulo 15, 16, verso 15. Ir de por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. A salvação é grande em sua simplicidade. Não vamos complicar a salvação. A palavra de Deus diz, se o teu coração crer e a tua boca confessar, Cristo como salvador é salvo. É salvo. Agora tem gente complicando a salvação, irmãos. O caminho já é estreito, deputado. Tem gente que estreita mais ele que nem ele não passa. A salvação é grande em sua simplicidade. Em terceiro lugar, a salvação é grande em seu alcance. Eita, que é isso, pastor? João 13, 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho de jeito. Para todos aqueles que nele creram. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Em terceiro lugar, a salvação é grande em seu alcance. É claro que já tem gente privatizando o céu. Faz crítica do nosso ex-presidente da República, o Tucano lá, que esqueci o nome dele agora. Fernando Henrique Cardoso. Diz que na gestão dele ele terceirizou tudo. Faz um monte de crítica de Fernando Henrique. Mas o que tem de igreja em terceirizando o céu não é brincadeira. Chega para você e perguntar, qual igreja você é? Você fala, se eu sou da sembra, você está perdido. A salvação é a minha igreja. Estou terceirizando o céu. Já tem um grupo aí dizendo que salva para o céu 144 mil. Eles já nomearam o número de pessoas. Eles vão ter que disputar no palitinho porque a seita deles já passou de 144 mil. Vai ter que disputar no Paroímpa. Você vai para o céu? Você não vai. Paroímpa. Esse não é o céu da Bíblia. O céu da Bíblia é para todos aqueles que nele crer. O céu da Bíblia. Aleluia. A salvação é grande em seu alcance. A salvação é tão grande em seu alcance que no capítulo 5 de Apocalipse, versículo 9, ouviu-se uma voz que dizia, quem são estes? Estes são o que o Senhor comprou com o seu sangue. Gente de toda raça, tribos, línguas e nações. A salvação é grande em seu alcance. A salvação é grande em seu alcance. A salvação é grande em seu alcance. Tem gente privatizando o céu, tem gente privatizando o céu, acha que o céu é de uma denominação evangélica. Eu sou a sembraiana, desde o dia que eu aceitei Jesus, não vou sair da sembraia nem para ir para o céu. Porque lá no céu tem a sembraia dos santos, eu vou continuar congregando nela. Porém, a sembraia de Deus não é dono da salvação. A cristã do Brasil não é dono da salvação. A Deus e a amor não é dono da salvação. A universal do rei de Deus não é dono da salvação. O dono da salvação se chama Jesus Cristo. Diga assim, grande em seu alcance. Paulo estava preso, capim 16 de atos. Paulo estava preso perto da meia-noite e começou a orar e cantar. E houve um estronto no presídio e os cárceres se abriram. Aí o carcereiro colocou a espada no pescoço e queria cometer suicídio. Porque naquela época, deputado, o carcereiro soltasse o preso, tinha que responder pelo preso. E na cabeça do carcereiro, como houve um estronto no presídio, apagou as luzes e as portas se abriu, escapou todo mundo. Ele falou, não vou dar conta e cumprir o primeiro lugar de todo mundo, vou se matar. Quando ele coloca a espada no pescoço, a Bíblia diz que Paulo aceita as luzes e diz, não faça isso, rapaz. Estamos aqui. E ele quer a espada aqui, Paulo. Aí ele perguntou, o que eu faço para salvar a minha vida? Aí Paulo sabia que o céu era para muita gente, disse, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Céu que só cabe não é o céu da boca da onça. Céu que só cabe 144 mil é o Paraguai. O céu do meu Jesus cabe em toda a população do planeta Terra. Termina agora essa primeira parte. A salvação é grande agora em seu resultado. Resultado é, a salvação é grande em seu resultado. Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Ei, irmãos. Quando a salvação entra na vida de um homem, na vida de uma mulher, transforma o homem, transforma a mulher e traz resultado positivo. Traz resultado para a família, traz resultado para o município, traz resultado para a igreja e traz resultado para o céu. Ei. A salvação é grande em seus resultados. Tem pessoas em nosso meio aqui que a polícia não deu jeito. Mas o dia que Jesus entrou na vida dele, hoje já é pastor para a honra e glória do nome de Jesus. Ei. Tem gente aqui me ouvindo hoje, talvez através dessa filmagem, que a esposa não aguentava mais. Era um pergun, era um drogada, era um espancador. Mas quando Jesus entrou na vida dele, agora se escuta a mulher dizendo para ele. A paz do Senhor, meu marido. A paz do Senhor, minha esposa. Levanta a mão aí, crente. Vai dando glória a Deus. A salvação é grande em seus resultados. Hoje, hoje, eu sou diretor de todas as filetriárias de Biraquara. Diretor de Capela Linha. O ano passado, batizamos dentro do Brasil. O ano passado, batizamos dentro do Brasil. O ano passado, batizamos dentro do Brasil. Salvação É algo grande Segunda grandeza que você precisa saber E isso é bom saber A Bíblia Sagrada diz Em Mateus capítulo 22 Versículo 38 e 39 Jesus estava sendo interrogado Por uma pessoa A respeito dos mandamentos E ele pergunta para o Senhor Qual é o grande mandamento? Jesus disse assim Amar a Deus, Senhor, de todas as coisas Mas tem mais um negócio que eu vou dizer para você Tem um negócio grande igual esse aí também Qual que é? Amar o seu próximo como a ti mesmo Segunda coisa que todo ser humano precisa saber É que o amor que eu sinto Pelas pessoas Tem que ser grande Amar o próximo Todo problema De desordem no planeta Terra É falta de amor ao próximo Ele pode ser organizado Se que quiser Se não gerar um amor ao seu próximo O mundo, o Brasil não terá jeito Mas eu acredito num povo Que tem Jesus na vida E que ama o próximo E que sabe que este amor é grande Amar o próximo é coisa grande Quando nós amamos o próximo Quando nós amamos o nosso próximo Não queremos o mal dele Quando nós amamos o nosso próximo Nós não temos inveja dele Quando nós amamos o nosso próximo Nós não perseguemos ele Quando nós amamos o nosso próximo Tudo que for de bom para ele Nós se alegram também Agora aqui na igreja não tem esse problema não A gente se ama mesmo Aqui não tem senha Nós vamos puxar até o tapete Você vai ver Se tiver irmão Você está faltando amor ao próximo Primeiro Que eu não sou ladinho Eu ando em tapete Eu estou sobre a rocha E a rocha é Cristo E você não consegue mover Essa rocha que está de baixo Com meus pés O amor ao próximo Olha aqui para mim por favor Se Deus tem interesse em alguma coisa No planeta Terra Deus tem interesse por pessoa Por gente Essas sete maravilhas Não sei se já foi para oito ou para nove Não encanta Deus Deus ainda é encantado por pessoas Olha aqui para mim por favor Provérbios capítulo 21 e 13 Aquele que tanto ouvido Ao clamor do pobre Também clamará E não será ouvido É A Bíblia Sagrada diz que aquele que dá aos pobres Presta a Deus Aleluia A Bíblia Sagrada diz assim Se você vê o teu irmão necessitado E não ajudá-lo Onde estará o amor de Deus E a Bíblia diz assim Se você diz que eu não vê E agora o resto o seu irmão que vê Você é mentiroso É muito forte que eu estou pregando aqui Você faz tipo coisa forte Diga manda Mas eu digo manda A Bíblia Sagrada nos ensina A amar o nosso próximo amor Ei escuta olha aqui para mim Eu assumi dez anos atrás Era o setor Deve ser a minha carta Fica a câmera Eu assumi lá e a sede Lá era bem pequenininha Um pouquinho maior De dez por dezenove Bem baixinho E eu precisava construir a sede Você sabe quando o presidente do povo chega E quer que eu subirem E eu tenho uma melhoradinha E eu tenho uma campanha de oração Lá até o dia de hoje Toda terça-feira de manhã Já me sobrou para orar comigo E eu estava orando Irmãos E eu senti que houve uma manifestação Do Espírito Santo A oração Linda estranha Choro A gente se arrepia Sente que Deus está querendo falar Mas a gente sempre ensinou o obreiro Com o obreiro Que tiver uma mensagem Para o pastor Não transmita ela publicamente Seja o que for Porque Jesus ensinou assim Nas sete cartas Às igrejas da Ásia Olha aqui João Essa mensagem é lá para a igreja Mas você vai entregar essa carta Lá para o anjo da igreja Entrega para ele Que lê lá Aí eu ensinei isso Mas já esperou Eu tenho uma oração Pelo Deus Tenho alguma coisa para mim aqui Fiquei por além Vou falar até o nome do abençoado Hoje não está no meu campo Não está no meu campo Mas abençoado Pastor Alexandre Ele chegou assim para mim E disse assim Pastor Hermes O que foi? Deus mandou o senhor Construir uma casa de recuperação Provincial na droga Aí eu estou querendo construir o tempo Ele veio falar para mim Que eu estava um drogado Escuta Deus falou assim para mim Bola Escuta que eu vou dizer para você Que isso aqui é muito forte Que a mesma missão que o pastor tem Vocês têm Vocês não estão em cargo Porque vocês querem Será que esse deputado Com a idade que tem Já não tem o suficiente Para sobreviver? Será que o boy Eu já tenho Tenho Com certeza Só 11 profissionais Porém é uma missão de Deus E tem hora que a gente não escapa Deus falou assim para mim Aqui é a igreja que investir em pessoa Eu vou investir nela Amante Amante Deus falou comigo Que é a igreja que investir em pessoa Eu vou investir nela Montei uma casa de recuperação Montei uma casa de idosa E quando o filho de Deus estava olhando Deus disse assim Comece o templo Porque o pouquinho que você tem Nem nele você vai mexer Diz o senhor Construímos Eu ouse nessa igreja E Deus foi glorificado Porque Deus viu Que é amor a ti As pessoas mais próximas Se faz necessário Que todos nós Individualmente Coletivamente Ame o próximo E ajude o próximo E você vai ter a mão de Deus A sua vida Levanta tua mão direita No céu Eu vou falar uma palavra aqui Se você acreditar nela Você vai abaixar E vai te dizer um amém Deus falou comigo Quem investir no próximo No ser humano Eu vou investir nele Você recebe um amém? Amém Investe em pessoas Ajude pessoas E Deus vai ser glorificado A segunda coisa grande aqui É o amor ao próximo Terceira coisa grande Opa, tem 10 minutos Terceira coisa grande Que nós precisamos saber Está em 1 Coríntios Capítulo 2 Em versículo de número 9 Olha 1 Coríntios 2 e 9 O que os olhos não viram Não passou pelos ouvidos Nem desceu ao coração do homem É o que eu tenho preparado para ele Amém Vocês que são mão de mim Eu quero até Lê para mim por favor Vocês que são mão de mim Porque eu quero explicar Um negócio aqui Bem forte para vocês Quem lê? 1 Coríntios 2 e 5 Em versículo de número 9 Presta atenção Alguém vai ler Eu vou repetir aqui No microfone rapidamente Porque o meu horário está esgotando agora Quer ver? Mas como está escrito? Aquilo que os olhos não viram E o ouvido não ouviu E nem desceu no coração do Coração aí Está falando na mente Isso o homem nem pensou Nem passou na cabeça dele É o que Deus tem preparado Seus olhos nunca viram Seu pensamento Nunca imaginou tanta coisa grande assim Nunca desceu isso com o coração Mas Deus tem preparado como assim O propósito de Deus Na vida de cada um de nós É grande Aleluia O propósito de Deus Na nossa vida É grande Aleluia Pode acreditar Deus tem projeto grande Para a tua vida Pode acreditar Os planos de Deus Para a tua vida É grande Aleluia Você imaginaria que ia ser pastor dessa igreja? Você imaginaria que Deus Através do seu presidente Ia te usar para construir essa igreja? O camarada que morava de favor comigo aí? O camarada que Depois que o outro pastor veio Tocou ele embora Essa foi a palavra Você poupou Mas ele tocou Ele não quis você mais E o Paulo aqui Sempre foi um talento De tocar, de cantar, de pregar e visitar O que eu comia ele comia E a irmã dele Que morava aqui perto Se ajudava no que podia também Mas o propósito de Deus era grande Enquanto você se batia Para lá e para cá Parece que eu estou vendo Deus Olhando em cima Ah se eu pudesse falar para ele O que eu tenho Na vida dele Naquela cidade ainda E ele chorando E ele chorando E parece que eu vejo Deus Ah se eu pudesse falar para ele Que no dia 19 de agosto De 2018 Estará sendo inaugurado Uma igreja lá O presidente de Cruzeiro Entra para a história Mas na placa Vai o nome de Paulo também É coisa grande Sim Glória a Deus 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 Eu vou ser assistido De 2016 Eu vou conversar um negócio Particular com o Univaldo Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Se imaginaria que aquele hernço Em plaza Com um brejózinho tapejado Glória a Deus Morando no refeitorio da igreja De empréstimo Comprando cavalo velho Galinha, porco Você imaginava que aquele homem Poderia ser o seu presidente hoje? Não é? Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Deus tem proposta grande Para nossas vidas Deus tem proposta grande Para tua vida Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Vamos desafiar o seu irmão De volta a tua mão direita Você vai gritar bem alto Quando o contato é 3 Você vai gritar dizendo O propósito na minha vida É grande 1, 2, 3 O propósito de Deus Na minha vida É grande Agora a glória 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 Nós temos uma geração Nós temos uma geração Sábado 126 E versículo número 3 Olha aqui para mim Sábado 126 E versículo 3 Grandes coisas fez o Senhor por nós E por isso estamos a ver Oh boy Você sabe que você é meu amigo, né? Né, cara? Você é meu amigo Eu te acompanho muito Conta só para nós aqui Eu vou te escutar Só para quem está assistindo depois Humanamente, maluco Você tinha passões agora Nessa última eleição Do seu prefeito, viu? Sim Pode falar aí, boy Você tinha, não? Quem é que te colocou aqui, boy? Deus 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 Os outros concorrentes, meu amigo E barulho, e barulho E Deus olhando lá e disse Pode fazer o barulho o que quiser Eu quero o boy Pode fazer o movimento aí Pode me aflapar Faz o que você quiser Eu quero o boy Eu quero o prefeito Na cidade de Tuneira do Oeste É coisa grande, meu amigo É coisa grande, meu amigo Eu quero o amor Eu quero o amor Eu quero o amor Terceira coisa que eu disse O projeto de Deus na nossa vida Projeto de Deus na nossa vida Aconteceu agora Se você não dá para ver isso Você não deve ter passado Porque eu vou falar mais tarde Se for o crente vai dar a ver A quarta coisa que eu disse Todos nós para que saibam Vocês aqui Mateus capítulo de 1, versículo 22 E verso 12 Alegrai-vos E exaltai-vos do Senhor Porque é grande O vosso carardão do Senhor A quarta coisa que eu estou contando Para hoje aqui É a recompensa de quem faz A uma coisa com Deus Escuta Qualquer coisa que você fizer Nessa terra para Deus Seja simples Você vai receber a sua recompensa E ela é grande Não importa se você cai Para o lote da igreja Não importa se você limpa a igreja Não importa se você Marre só a calçada Não importa se você Fecha só a torneira Quando está pingando Não importa se você é um diário Que toca uma lomba E ninguém viu Mas Deus está dizendo Mas Deus está dizendo É grande a tua recompensa É grande o seu carardão Eu pagarei pelo que você está fazendo Tá bom? Aleluia Aleluia Vem cá Vem cá Vem cá Ai que reporte Vem cá Vem cá Vem cá Tem umas pessoas que até para falar com Jesus É meu foice, sabe Fica rodeando, inventando palavra difícil Deus quer que você seja direto Não tem que ficar inventando Pedro falou assim Jesus, conversando com Jesus Jesus, meu filho, vou falar no nome dos meus amigos Vou enrolar o senhor, meu senhor Parece que não está fluindo muito Mas pelo menos eu dei um pouquinho comigo Fala lá e arrependa A pergunta é o seguinte Quando nós vamos ganhar Se não deixar tudo e te servir Você foi Foi ou foi Aí o que Jesus disse, você se lembra? Cem vezes nesta vida E por fim a vida é o pé É grande ou não é? É grande ou não é? É grande ou não é? Obrigado Então fica de pé, glorifica Do nome do Senhor Jesus Grama a mim E respondei-te em E anunciei-te em Coisas grandes e firmes que não sabem A salvação é grande O amor ao próximo é grande É grande ou não é? E Á E